Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Milana Rocha, sou jornalista e cineasta e tô aqui no programa sob outro olhar pra convidar você que tem ideias de roteiro, que tá com o seu primeiro corte de um filme, de um documentário, de uma ficção, de um vídeo experimental. A gente tá com a Mostra Piranhão pela segunda edição. Mostra Piranhão é uma mostra de cinema que carinhosamente acolhe realizadores das margens dos rios, do Piauí e do Maranhão, das áreas urbanas, das áreas periféricas e de todo o território que abrange esses dois estados. E eu tô aqui pra convidar os realizadores e realizadoras desses dois estados a compartilharem seus projetos e suas obras no nosso Piranhão Lab. Nós vamos ter consultorias e formações tanto online quanto presencial com a Tatiana Carvalho, que é da Associação de Audiovisual Negro do Brasil, que é a PAM. Enfim, tô trazendo aqui vários detalhes dessa mostra e principalmente desse laboratório que tá com inscrições abertas até o dia 16 de setembro. Então, você que tem projetos de filmes engavetados, desengaveta e manda pra gente. Você que tem filmes que estão no processo de montagem, que estão aí no primeiro ou segundo corte, inscreve pra gente. Vai ser um prazer analisar e visualizar projetos feitos nessas margens entre os dois estados do Piauí e do Maranhão. Olá, eu sou Marcília Rodrigues de Souza, mais conhecida pelo meu nome de guerra, Chitara Rodrigues. Eu sou professora militante negra rural quilombola do Grupo Cultural Capoeira de Quilombo do município de São João do Piauí. Descendente quilombola do território Riacho dos Negros, São João do Piauí. O curso foi bastante importante, porque eles nos desencadeou e proporcionou um aprendizagem de uma forma significativa, no qual muitas de nós não sabíamos ou sabíamos pouco sobre como mexer nas mídias sociais. E esse curso nos proporcionou uma aprendizagem de forma tão ímpar que hoje eu, que não sabia exatamente nada de como mexer, de como formatar, de como fazer um design, de como fazer uma arte para divulgação dos nossos trabalhos, na qual a gente desenvolve formação, trabalhos da zona rural, da agricultura familiar, onde a gente mora, na roça, onde a gente milita nos nossos movimentos sociais, onde a gente pagava para poder fazer os cartazes, os banners de divulgações, de camisetas. Então a gente consegue desenvolver essas atividades. E isso foi graças ao curso oferecido e patrocinado pelo Baobás, desenvolvido pelo Instituto Iabás de Mulheres Negras do Piauí. Então esse curso foi muito importante e eu tenho muito a agradecer, porque aprendi a partir de ali como se desenvolvem várias artes. A gente tem a realidade da mulher negra, que não é só no Piauí, que ela sofre mais violência doméstica e também violência sexista. Como a Iabás tem trabalhado durante esses anos essa questão? A gente tem aí uma parceria muito legal com a Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio. Eu acho que essa frente, ela potencializou também muito mais o trabalho do Iabás. E nós, enquanto Iabás, nós fazemos parte de uma rede de mulheres negras do Nordeste e também nacionalmente. E nós, dentro dessa rede, enquanto Iabás, a gente tem um trabalho voltado para as questões da violência doméstica. Então, os dados apresentam muito para nós de forma negativa, que é a realidade do Nordeste em geral. E a gente tem feito esse enfrentamento em parceria com outros, porque não é só o Iabás. No início, quando a gente se deparou também com essa temática, que a gente teria que adentrar para além do empoderamento, essas outras coisas que eu já falei, a gente também teria que se preocupar, porque os dados apresentam que nós somos o segmento que mais é violentado nesse país. Nas questões sociais, nas questões diversas, econômicas diversas. E quando se trata na violência doméstica, logicamente, que nós somos mais afetadas, vamos dizer assim. Então, o que a gente tem feito? Acolhimento. Para além desse acolhimento, a gente também auxilia nas denúncias. Isso tem sido super positivo, porque as pessoas nos ligam, olha, alguém está sofrendo violência, como é que a gente faz? Quais são os caminhos? Delegacias, centro de referência, quais são os caminhos? E aí, o que é melhor dentro do Iabás é que nós, logicamente, pensamos, sozinhas o Iabás não tem condição. Então, quem serão nossos parceiros? É os APNs, é o Coisa de Negro, mas é principalmente a Frente Popular de Mulheres. Então, junto com a Frente, a gente chega junto e fala, tem uma mulher negra sofrendo isso e tudo mais. E no mais, eu acho que é participar mesmo dessas manifestações de rua, coletivamente, mostrando os dados, falando que o racismo, ele é cruel. Tanto é cruel que a gente sofre muito mais violências físicas, sexuais, diversas violências que a gente tem sofrido nesse país e denunciar. E aí, finalizando nesse contexto, é que nós, enquanto mulheres do Nordeste, estamos também aliadas nesse ponto. A gente tem elaborado pesquisas, que não é só para apresentar os dados, mas também é para incidir dentro do Estado. Em nível nacional também tem várias ONGs que têm apresentado pesquisa, mas não pesquisar só para estar dentro de um site e a academia vir e usufruir disso. Mas para incidir realmente, sabe? Apresentar de que a situação realmente, para as mulheres negras desse país, é muito difícil. Nesses 15 anos, então, muitas vitórias, muitos avanços, a ampliação do AIABAS. Conta aí mais coisas. Ah, muitas coisas boas, porque quando a gente fala de mulheres negras e de racismo, parece que a gente só fala sobre isso, né? Nós só falamos sobre racismo, sobre dores e muitas dores. Tem muitas dores, mas tem muitas coisas boas. Eu acho que essa coisa de agregar mais mulheres dentro do AIABAS, hoje tem mais mulheres jovens e isso é muito importante. Outras meninas, outras mulheres chegaram juntas com a gente. A gente se articula com o quilombo, com a cidade, com a periferia. E isso é muito, muito importante. Uma coisa também que é importante é ver outras mulheres falando, não só a Alda, mas outras mulheres falando em nome da feira preta, em nome da violência contra a mulher, falando nas escolas sobre a questão do racismo, da lei DMC-139, da implementação dessa lei. Então, isso é muito gratificante. É gratificante também o reconhecimento em nível de Nordeste, em nível nacional, quando a gente é convidado para alguma temática, dizendo, olha, nós convidamos o AIABAS reconhecendo o trabalho dos 15 anos que tem sido feito, não só graças, vamos dizer assim, a Alda, quem está hoje, mas Sonia Terra, Iraneide, Ana Patrícia, Adriana, Odilani, tantas mulheres que passaram pelo AIABAS, muito, muito importante, professora Daílme. Então, assim, muitas mulheres construíram esse AIABAS, né? E hoje, assim, a gente continua nos 15 anos pelo legado também dessas mulheres que nos ajudaram a construir uma organização tão importante para o Piauí. A Alda, dia 6 foi o dia de Esperança Garcia, que é o dia que foi sancionada a lei, que reconhece ela como a primeira advogada do Piauí e depois do Brasil, né? Fala aí, qual é a representatividade dela para as jovens, para todas as mulheres negras? É interessante que nós, do AIABAS, a gente pensou em criar uma organização chamada Esperança Garcia, porque o AIABAS nasceu exatamente no dia da Carta de Esperança Garcia. Então, tinha tudo a ver, mas como a gente já tinha um coletivo aqui chamado Esperança Garcia, que era de mulheres negras, não cabia muito bem colocar esse nome. Mas a Esperança Garcia, para a gente, a primeira vez que eu vi Esperança Garcia, eu fui em São Paulo, né? No museu, e quando eu cheguei lá, eu vi a imagem da Esperança Garcia, e aí eu fiquei, nossa, essa mulher é do Piauí? Eu não sabia. Mas, enfim, para a gente, a Esperança Garcia, ela trouxe, ela mudou um pouco a nossa história, o rumo da história, porque o Piauí, né, apresentava um aspecto histórico aí de, ah, mas a escravidão aqui foi branda, e falava da escravidão dos povos africanos de uma forma, assim, sabe, assim, pequena. Quando aparece a imagem da Esperança Garcia, a gente, assim, começa a pensar de outra forma, de que não foi só ela a Esperança Garcia, mas existiram várias Esperança Garcia que lutaram contra a escravidão e colocaram o nome de outras mulheres. E eu acho que nós temos isso herdado, a nossa ancestralidade de Esperança Garcia, porque a gente não faz uma luta sozinha, a gente faz uma luta coletiva, a gente escreve, a gente fala, e mostra o tanto que nós, mulheres pretas, do Nordeste do Brasil Somos Inteligentes. Muito obrigada, Alda. Prazer estar aqui novamente, obrigada a vocês. Continue com a gente, daqui a pouco a gente volta.